E aí galera, comando falando e bem-vindos a mais um episódio de Digger or Die. Eu finalmente voltei das férias e eu fiquei um bom tempo sem gravar isso daqui. Então eu tô meio perdido, não vou lembrar nem como é que joga mais. Mas eu tenho um plano, eu tenho parte de um plano, eu acho. Que é fazer o seguinte, nós vamos fazer esse trem, esse teleporter. Ele funciona assim, eu tenho que fazer dois dele, será que eu tenho que fazer dois? Tem, pronto. Eu tenho que fazer um aqui, ele tem que ter energia, e o outro eu vou colocar lá embaixo, pra lá. Que aí quando eu precisar ir pra lá, eu só uso o teleporter pra ir direto. Agora vamos ver como é que a gente vai fazer pra ter energia. Ele gasta quantos kilowatts? Três. Eu preciso de, então, três desses aqui. Um, dois, três. Beleza. E aí eu acho que eu vou precisar de fio pra ligar um no outro, não vou? Bom, vamos fazer assim. Aqui a gente vai colocar... Tem que ser na parte de cima, né? Porque se é painel solar, tem que receber sol. Vamos colocar eles aqui. Um, dois, três. E aí a gente vai colocar esse trem na parte de dentro. Vamos colocar ele aqui. Aí o outro eu tenho que guardar. E agora pra fazer ele funcionar... Peraí, fecha o inventário. Pra fazer ele funcionar... Eu tenho que... Vamos fazer um teste primeiro. Vamos colocar o segundo em outro lugar? Tá, não dá pra usar provavelmente porque não tem energia. Então eu preciso fazer funcionar a energia. Eu não sei como é que faz isso, tá? Isso aqui é tudo teste. Usa pra ligar máquinas. Vamos fazer alguns desses. Nem sei quanto eu preciso. Se eu precisar de mais, eu faço mais. Tá, como é que funciona? Oxi. Sim. 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 Assim. Assim. Menos 3 barra 3. Quer dizer que tá funcionando, certo? Tá funcionando. Ha! Então... Olha! Funciona! É o ureca! Vamos pegar essa paradinha e agora vamos lá pra baixo. Plantar o teleporter. Vamos ver se ainda... Morreu. Morreu. Ahn... Uh! Vamos ver se ainda... Cara, é muito estranho isso. Eu posso cair da altura que eu quiser e usar a arminha pra evitar que eu leve dano. Mas... Se funciona, não é idiota. Essa é a regra. Se funciona, não é idiota. Se funciona, não é estúpido. Então vamos fazer o seguinte. Eu sei, pelo que eu li, que o primeiro chefe, o caranguejo, ele aparece lá embaixo. Do lado esquerdo. Agora eu não sei se eu preciso ir até o canto esquerdo e descer. Ou se eu preciso descer e ir pro lado esquerdo. Bom, vamos... Fazer por partes. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir até onde der. E vou plantar o teleporter pra lá e voltar. E aí no dia seguinte eu vou usar o teleporter pra ir até onde ele tava e continuar seguindo. Eu sou um gênio, eu sei. Morreu. Morreu também. Vai morrer tudo. Nem lembro se eu tô precisando desses. Mas vamos pegar mesmo assim. Eu não tenho medo mais de matar esses peixe piranha. É peixe tigre, mas tudo bem. Pula. Atira. Uh! Tô vivo. Tô vivo. Isso é bom. Agora vamos subir. Ih. Sabe. Ih. Subi. Bando de morcego. Maldito. E eu preciso espirrar de novo. Eu acho que eu tô com alergia de alguma coisa. Uh! Não é normal ficar espirrando. Vou continuar seguindo mais um pouco. Daqui a pouco eu vou voltar. Eu acho que eu deveria deixar aqui já, porque eu encontrei uma caverna. Vamos ver se eu acho alguma outra caverna. Só mais um pouquinho pra lá. Aqui é uma caverna inundada. Aqui é uma caverna inundada. Não tem por que eu entrar nela. É. Vai ter que ser aquela entrada daquela caverna ali. Ah, o dente! Ah! Pra quem não lembra, os dentes desse bicho são importantes pra mim. Pra fazer poção. Só que eu preciso daquela porcaria daquela flor azul que eu plantei pra lá. Tá. Aqui é a caverna. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o teleporter aqui. Eu não vou me preocupar em colocar energia nele agora. Porque outra hora eu coloco energia pra poder voltar pra casa usando ele. Eu quero primeiro colocar ele mais pra frente. Agora a gente vai voltar pra base pra poder se proteger. Teve gente que falou pra eu fazer umas torres dessas. E quando eu for avançar. Eu faço uma... Faço uma... Ai! Uma base provisória. Morre! Morreu! Eu fui pro... Eu não sei se vocês assistiram o meu vlog. O último vlog que eu fiz. Mas, peraí. Meu queixo tá encostando no microfone. Eu fui pra Santa Catarina. E eu tenho alguns parentes de lá que são bem do... Do interior. E as vezes quando eu vou pra lá eu volto. Falando um pouco igual eles. Por isso que eu... Que eu falei morreu. Não sei por que que isso acontece. Eu não sou de Santa Catarina. Eu não nasci lá. Mas eu tenho parentes lá. E quando eu vou pra lá eu volto falando assim. De vez em quando escapam. Rua! Morreu! É estranho. Vamos ver também. O que eu posso fazer... Pro outro teleporter. Uma ideia que eu posso ter é o seguinte. É... Cadê? Cadê? Não tá aqui. Esse aqui. Esse hidroelé... Esse gerador hidroelétrico. Eu posso pegar uma parte que tem a água. E colocar ele pra gerar energia. Ele gera bastante energia. Ele gera 5 kilowatts. É o suficiente pra eu colocar... Aquele coisinho. Então vamos fazer o seguinte. Peraí. O que que é isso? Vamos testar isso. Acabou o meu... Acabou o ferro. Agora eu preciso de fio. Cadê o fio? Fio. Mas é isso. E o outro teleporter já tá lá. É... Eu tô com alergia mesmo. Ah... A noite que não chega. Eu cheguei em casa muito rápido. Podia ter explorado um pouco mais. Mas eu fiquei com medinho. Vocês me conhecem. Eu sou medrozinho. Ou não me conhecem. Eu tô aqui assumindo que vocês conhecem. Ah... Meu Deus. O que que eu tô procurando? Ah! Isso aqui. Vou fazer ferro. Eu tava precisando de ferro. O que é isso? Lightning Mine. Eu preciso da carne radioativa grandona que eu não faço ideia de como eu consigo. Eu imagino que sejam monstros maiores que vêm me atacar à noite. Cactus. Sonar de morcego. Essa não é uma metralhadora de laser. Isso aqui é construção avançada, né? Olha o meu. Eu tenho um monte de arma aqui que não dá pra fazer porque eu não tenho os recursos. Vamos lá, cara! Fica de noite logo! As partes do vídeo tá chata. Caceta. Eu vou fazer mais um desse. Porque, né? É sempre bom me certificar de que minhas defesas estarão prontas pra me defender. E aí, cadê a bicharada? Vamos lá? Vocês vão ficar esperando o que pra me atacar? Vambora? Vambora? Eu tenho... Uma. Deixa eu achar um lugar pra colocar ela. Aqui. Não! Não era ali. Droga. Enfim. Vou colocar essas coisinhas pra iluminar. Onde que eu fiz isso? Eu não gosto muito quando fica muito escuro. Au! Au! Fera da fruta! Cara, eu gostei dessa ideia de fazer a base aqui em cima. Eu não preciso me preocupar com nada mais. Pera aí. Opa! É isso aí. Mata geral. Pronto. É só ficar aqui a noite tranquilão. De boa. Eu acho que é bom colocar umas defesas aqui, ó. Pra proteger essa lateral. Vamos ver o que dá pra fazer. Ahn... Uma dessa. Não dá pra fazer nenhuma da outra porque eu não tenho ferro. Eu não consigo colocar ali. Ela não fica de ponta cabeça? Olha! Ela não fica de ponta cabeça. Putz. Pronto. Matei. É, é uma ideia. Deixar esse buraquinho ali. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Ahn... Por que não tá funcionando isso? Tá faltando energia? Cadê os fios? Aqui. Vai. Pronto. Agora a gente pega esse de volta. E vamos descer. Ô, ferro. Tô precisando de ferro. Mas ferro é a coisa mais comum que tem. Legal, gente. Mas eu tô precisando de ferro. Para de me criticar. Vocês são muito chatos, sabia? Mentira. Eu amo vocês. Ahn... Lá, lá, lá. Desce. Eu vou descer o máximo que der. Se eu achar um lugar que tenha muita água, é bom eu colocar aquele trem de gerador hidroelétrico lá. Olha só. Carvão. Eu não lembro de estar precisando de carvão. Quanto carvão eu tenho? E... E... Carvão. Vinte e quatro. Deixei. Opa. O que é aquilo? O que é isso que meus olhos veem? Muito ferro. Muito ferro. Vamos pegar todo o ferro. Bom, vamos acabar fazendo uma saída alternativa aqui. Ah, aqui é a... O abismo. Não. Vamos continuar descendo. Como aquele trem é a... O negócio hidroelétrico, ele é... Caramba, por que que tá enchendo de água? Ah, porque é terra. Não é a pedra. Aquele trem hidroelétrico, ele não funciona como uma usina hidroelétrica de verdade, que é a base do movimento de água. Ele é a base da pressão de água. Então, quanto mais água tiver acima dele, mais energia ele vai gerar. Eu sei, é meio estranho, oi, pensar que uma coisa funciona assim. A base da pressão. Eu não sabia que pressão podia gerar energia, mas aparentemente nesse jogo isso é possível. Então, eu preciso achar um lugar que tenha um corpo d'água relativamente grande, aqui embaixo, pra usar aquilo lá. Tô pegando um pouco de carvão, porque vai que eu me arrependo. E tá chovendo ainda, cara. Tá... Tá brava essa chuva. Aqui é mais ferro. Tá, eu cheguei na parte do fundo de pedra. Acho que eu tenho que ir mais fundo ainda. Oh! Eu acho que isso é um morcego diferente. É. Mas não tem problema, ele morreu. Vou pegar alumínio aqui, que é sempre bom. Quanto mais minerais eu tiver. Melhor, porque dá pra eu ir construindo. E agora eu preciso achar um lugar que tenha água. Na verdade, dá pra eu esperar mais tempo. Ai! Ah, você tá de zoeira. Que aqui não... Achei uma caverna. Isso aqui é ferro ou é ouro? Eu acho que é ferro e ouro. O que eu posso fazer também é tentar criar um lugar com água artificialmente. Tipo, se a água tá descendo e descendo e descendo, eu faço um baita de um buraco. Deixo eu encher de água. As alternativas são muitas. Mas a mais econômica, no quesito tempo, é eu achar um lugar que já tenha muita água. Eu não tinha visto ele. Morreu. Trouxe ruim. Vamos lá, cara. Mais rápido. Mais rápido. Ah, vou se focar, vou se focar, vou se focar, vou se focar, vou se focar. Ah, moeda. Vamos entrar de novo. Tá, vamos continuar a descida, então. Eu preciso de água. I need water. Eu não sei quanto de água que eu vou precisar pra gerar 3 kilowatts. I need water. Uou. Ah! Será que eu vou passar o dia hoje inteiro espirrando? Agora eu preciso saber se esses espirros eu vou ter cortado o vídeo ou quando eu equalizar o áudio ele vai dar uma... Não vai ficar estourado demais. Nossa, mas tá bravo. Eu tô espirrando demais hoje. Ok, eu preciso achar uma fonte de água. Tá começando a escurecer. Eu imagino que aquele negócio, como ele gera até 5 kilowatts... Eu vou precisar de bastante água pra gerar 3. Eu imagino que pra gerar 5 você precisa de muito. Eu não pesquisei, eu deveria ter pesquisado. Porra, todo lugar que eu cavo tá enchendo d'água. Caramba. Ok, eu tô ouvindo um daqueles... Tigrezinhos. Eu não sei precisar de que lado ele tá. Ali. Achei, ele tá do lado bem na minha cara. Esse lado que ele tá. Continua cavando. Rápido. Uou. Mais ferro. Preciso de... Água. Água. E agora eu preciso de água. Aqui tem um bocado de água. Eu achei a terra estranha. A terra preta. E eu vou sufocar. Uou. Oh, shit. Ei. Ei. Eu tô sufocando. Tadinho de você, bicho. Ai, caramba. Oh, shit. Eles tão destruindo a parede. Genial. Eu tô... Ah. Eu tô... Quando eu tô em cima, eu tenho vantagem. Uh. Matei. Como é que eu poderia fazer? Pra aquele troço gerar energia aqui. Eu conseguiria gerar energia, mas... Eu não conseguiria entrar. Ah. Shit. Shit, 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 shit. Hum. E se eu fizer... Tipo assim? Oh, merda. Se eu fizer tipo assim... Aqui. E fechar isso. Ele tá gerando 5 já? Não. Ele tá gerando 0. Dizem que ele gere 3. Ah. Oh, shit. Meu plano não deu muito certo. Não. Não. Ah. Droga. Ah. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. A gente se vê na próxima. Falou.